A Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação Social, a Escola Municipal, a Escola Estadual. E todos os professores que aqui marcam presença, comunidade de marcha, espinho d'água, a São Paulo e a Loura Azul do Galho, que apresentou hoje de manhã o seu lugar. E a gente pode passar aqui com a gente, nessa tarde, junto, organizando esse evento tão bonito. Então, esse é o momento de agradecimento. E depois, no ano que vem, direto junto, apresentar junto com a nossa escola. Ao ano de especialidade, a gente vem acompanhando também com a gente. A Secretaria de Educação Social, a Escola Estadual. 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 . 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 As igrejas católicas, a igreja evangélica, todos eles aqui presentes com a gente, muito obrigado pela presença. A equipe do balé também, muito obrigado pela organizadora, professora que está aqui também com a gente, muito obrigado. Professora Juliana. A escola municipal é muito obrigado pelo apoio, pela organização dos professores, empenhado para que tudo acontecesse, já fomos tão especiales, agora está torcendo a apresentação das crianças, tudo isso, parabéns. Obrigado.